Música São 18 horas, Jesus. Obrigado por mais um pôr do sol. Que enquanto nós estamos indo para nossa casa, o Senhor nos guarde. Aqueles que estão viajando, guarda na estrada, guarda do acidente, guarda do assalto, do ladrão. Protege essa pessoa. Guia, Senhor, os passos dela. Aonde os teus filhos entrarem, dá livramento. Aonde os teus filhos chegarem, Pai, para fecharem seus contratos, assinarem os seus negócios, abençoe. Que ela possa sentir a tua mão intervindo ao favor dela, Pai. Eu abençoo. Eu abençoo. E eu digo em nome de Jesus. Você não está só. O Senhor está contigo. E Deus vai te abençoar. Se você crer, diz amém. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. E Deus vai te abençoar. Obrigado.